Eu tô em oração com você, eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais ainda mais E as coisas tudo vai dar certo pra você, confio em Deus, tá? É o que eu sonho, que você tenha mais Eu tô na minha gata, ela geme, minha bad bitch é fã number one Eles querem o segredo da fama, quatro sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo, e esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar, caro cheio de tamarosa E ela desce na p... ela joga, pouco de couro, não macha de cima E eu, joga esse dólar, caro cheio de tamarosa E ela desce na p... ela joga, pouco de couro, não macha de sal Não mexa de história, não, não, autodidata é meu vulgo Sempre aprendi a fazer tudo, pro meu lado tá o negro, o blu Na frente ele é um c... eu peguei essa p... ela aquece minha cama Tá na minha cama do dólar, e ela quer muito mais Tudo pra doida, pai te satisfaz, né, deca? E eu, trouxe esse escravo, cabolei na vaga Avisei com famílias com a porta amanhã Pede, ela pede, ela quer prazer, é diva, tá doida, ela é esse embalcer E eu sou o mais versátil da mão Pra quebrar a mão, e cê quer saber como eu faço direito, e é? Olha o brilho do badé, essa begui foi do BFREC Meu mano, teu faro, tu quer? Que é love, só diga o Dery, olha o brilho do badé, essa begui foi do BFREC Meu mano, teu faro, tu quer? Que é love, só diga? Minha cadela gêmea, minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama, corta os sete chaves, toda a minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu joguei esse dólar, caroche do tamarola E ela desce na pã que ela joga, pouco de couro não mocha de si Eu joguei esse dólar, caroche do tamarola E ela desce na pã que ela joga, pouco de couro não mocha de si Eu jogue esse dólar, caroche do tamarola E ela desce na pã que ela joga, pouco de couro não mocha de si Beijo pra você, filho de Moncoli Boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você